Um divino chegando agora no balanço, um homem foi preso com várias porções de cocaína, essa droga estava escondida, o divino vai contar onde? Ô divino, achou que ia estar esperto demais, né? Boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Pois é, Aloares, esse caboclo de 26 anos estava com as porções de cocaína escondidas na cueca. Ele foi abordado pela equipe do 31º Batalhão de Polícia Militar, ali no residencial Ville de France. Patrulhamento de rotina, observaram o sujeito ali em atitude suspeita, a moto com o farol desligado, fizeram a abordagem e encontraram essas porções de droga com esse rapaz. E aí ele falou, ó, na minha casa tem mais. Vamos conversar com o Tenente Igor Araújo, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa prisão. Tenente, boa tarde. O sujeito tinha acabado de fazer uma entrega quando vocês pegaram ele. Sim, exatamente. Na data de ontem, no período noturno, a equipe de força tática do 31º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento pelo setor Ville de France, se deparou com um indivíduo pilotando uma moto prateada com as luzes apagadas. Diante disso, foi feita a abordagem, conforme o procedimento operacional padrão da Polícia Militar, e foram encontradas na cueca do indivíduo nove porções de cocaína acondicionadas em balais e blocos de material transparente. Durante a entrevista, ele confessou que havia feito uma venda aqui no Parque Ateneu, e estava se dirigindo ao Jardim Guanabara para efetuar outras vendas. Durante a entrevista, ele também afirmou que na casa dele havia mais drogas. E franqueando a entrada da equipe, a equipe encontrou na casa do indivíduo mais 41 porções de cocaína, condicionados em material, em embalagens e blocos de material transparente, e uma balança de precisão. Esse rapaz recebia os pedidos, então, pelo WhatsApp e ele mesmo saía de moto para fazer a entrega? Sim, exatamente. Ele recebia os pedidos e atuava como um verdadeiro delivery de drogas. Sujeito de 26 anos de idade, que ainda não tinha passagem criminal? Sim, agora vai ter. Agora vai ter. Vai responder pelo tráfico de drogas, foi preso e ainda não passou pela audiência de custódia, né, Tenente? Exatamente. Ele se encontra aguardando a audiência de custódia e lá o judiciário decidirá o que fará com ele. A gente vem observando, Tenente, esse modo de operação dos traficantes aqui em Goiânia, região metropolitana, utilizando o WhatsApp, utilizando as redes sociais para vender droga. Sim, anda cada vez mais frequente, né? Se traveste de iFood, de motorista de aplicativo para efetuar essa venda. Anda cada vez mais costumeiro isso. E se utilizando os mais diversos subterfúgios para esconder a droga. Mas a Polícia Militar continua atuando firme, forte e para coibir esse tipo de ação. Tenente Igor Araújo, do 31º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É, muitas vezes, né? A molecadinha nova, né, Divino? Se nem você pode, se ele tem esse perfil também, porque o que tem chamado a atenção é a idade, né? Uma meninada muito nova envolvida com esse tráfico formiguinha, né, Divino? O Aloares está comentando que vem chamando a atenção a participação cada vez maior de jovens, né, no tráfico de drogas. Nesse caso, um sujeito de 26 anos, mas a gente mostrou aí ao longo da semana passada, pessoas de 22, 23 anos. Muita gente jovem envolvida com tráfico de drogas, infelizmente, né, Tenente? Com certeza. É o tipo de modalidade criminosa que tem aumentado bastante ultimamente, né, sobretudo com a grande influência das facções criminosas. Mas aqui em Goiás, a Polícia Militar atuou forte, firme, para que esse tipo de bandido não se crie aqui. Aloares. Obrigado, Divino. Parabéns aí à Polícia. O Ville de France é aquele que fica bem ao lado do Parque Ateneu, em Goiânia, né? Tem ali o Parque Ateneu do lado esquerdo, para quem está descendo a partir ali da chaca do governador, o Parque Ateneu do lado esquerdo, o Ville de France ali do lado direito, né, para bem próximo ali à GO020, né, aquela região ali, é o Ville de France, onde fica esse bairro. Olha aí a quantidade, tinha até marca, né, tinha até figurinha ali na embalagem da droga. Isso quer dizer o quê? Que movimentava muito dinheiro. E aí, para não caracterizar tráfico, aí eles carregam pequenas porções, porque quando a polícia pega, dependendo do advogado, consegue convencer o judiciário de que o cara não é traficante. Por isso que, muitas vezes, câmeras de segurança, imagens de celular, são utilizadas pela polícia para provar que o cara é traficante. Ele não é usuário, ele é traficante, né, só que utiliza ali pequenas porções. Muito obrigado, Divino. Aliás, aproveita, Divino. Parabéns, né, o Divino, completando um ano aqui na Record Goiás. Parabéns, Divino, pelo sucesso, pelo trabalho e tudo mais, que você continue aqui abrilhantando o jornalismo da Record. Obrigado, parabéns, Divino.